Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que permite o uso dos pátios internos da Polícia Militar Rodoviária para o descanso dos motoristas profissionais que atuam no transporte de cardas. Na avaliação do autor da proposta, o deputado Márcio Machado, a iniciativa é uma necessidade, já que muitas rodovias não possuem local adequado para que os motoristas possam repousar ou pernoitar. A proposta agora precisa ser sancionada pelo governador para se tornar lei estadual. Com essa aprovação da lei, o caminhoneiro poderá descansar quando necessário na Polícia Rodoviária Estadual, tendo segurança, porque tem uma polícia, e a lei poder depois seguir a sua jornada. Então é um projeto muito importante para a qualidade de vida, para as pessoas que estão transportando toda a logística do nosso estado, do nosso país, terem um ponto de apoio, um ponto para que ele possa realmente estar naquele momento, recarregar suas energias e seguir sua jornada e depois chegar a dar um abraço a sua família. Os deputados que integram a bancada do Oeste se reuniram com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, que apresentou um cronograma de obras para as rodovias estaduais. Segundo o representante do governo estadual, a previsão é que sejam investidos cerca de 2,8 bilhões de reais na infraestrutura das rodovias catarinenses. 47% desse valor deverão ser direcionados para as rodovias localizadas no extremo oeste do estado. Trazendo as demandas de Santa Catarina, em especial do nosso Grande Oeste, que compreendem o Meio Oeste, o Oeste e o Extremo Oeste. Praticamente todos os nossos investimentos de obras estruturantes está 47% nessas três coordenadorias. 47% em investimentos. Todas nós temos obras impactantes, obras que com certeza vão trazer mais qualidade e segurança ao cidadão catarinense. Foi apresentado um cronograma de obras. A nossa preocupação entre todas as rodovias, a que nós identificamos no oeste com o maior problema, é o trecho entre Águas de Chapecó e Palmitos, que abre agora o processo licitatório dia 22 de maio, portanto a semana que vem, e tem um prazo de execução da obra até o ano que vem. Então, esse trecho de rodovia é o trecho que eu diria que é mais grave do ponto de vista da necessidade da obra, de uma obra estruturante nesse trecho. Os deputados da bancada da Grande Florianópolis se reuniram para tratar da mobilidade urbana da região. Foi decidido que o colegiado promoverá visitas de inspeção nas obras das principais rodovias estaduais que cortam a Grande Florianópolis, em especial nas obras que já estiverem sendo executadas. A bancada também irá convidar o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade para falar sobre as obras paradas. A gente fez um levantamento das rodovias estaduais aqui da Grande Florianópolis, aquelas que estão em obras ou em projeto ou em licitação, e o encaminhamento dessa visita, dessa noção sobre como estão as rodovias foram dois. O primeiro é que a bancada vai fazer uma visita em loco naquelas obras que estão sendo executadas. E a segunda é que nós chamaremos o secretário de Infraestrutura e sua equipe para apresentar as justificativas porque as obras estão paradas de toda a grande maioria daquelas rodovias aqui da Grande Florianópolis. Debater a situação dos trabalhadores da segurança pública em Santa Catarina. Esse foi o objetivo da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira. Na ocasião, foram expostas as condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais e o impacto das atividades na saúde mental. A reunião foi realizada pela Comissão de Segurança Pública a pedido do deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores. O que se tirou de encaminhamento é que nós precisamos adequar a legislação para justamente proteger um pouco mais a saúde mental dessas pessoas, terem um acompanhamento maior com relação aos aspectos psicológicos desses profissionais. As condições de trabalho deles também precisam ser revistas para que eles tenham uma condição mais humana de trabalho nos seus locais, o aumento do efetivo para não sobrecarregar esses mesmos profissionais. A pesquisa que foi feita pelo nosso médico do trabalho identificou uma grave situação dentro dos presídios em relação à estrutura que hoje tem. Eles têm poucos policiais para atender um grande número de apenados, as condições de trabalho que esses servidores têm. Então, é necessário a gente olhar com uma atenção especial para esse trabalhador. A Secretaria possui grande preocupação com essa questão da saúde do seu servidor, em especial as quatro instituições que compõem a segurança pública, evidentemente. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar. Para tanto, cada instituição possui órgãos de atenção à saúde ocupacional, de valorização do profissional e também de saúde e promoção social, no caso dos militares, com um anteparo de, inclusive, um hospital para dar esse suporte aos policiais, aos bombeiros e também aos seus familiares. Representantes da cidade de Lages estiveram no Parlamento para divulgar a 34ª edição da Festa do Pinhão. O evento tradicional da Serra Catarinense vai ser realizado no Parque Conta Dinheiro de 24 de maio a 2 de junho e deverá atrair milhares de visitantes. Entre as atrações estão shows nacionais e a gastronomia típica da região. Hoje a festa é considerada uma das maiores festas culturais e gastronômicas do Brasil por esse motivo, pela gastronomia típica, a base de pinhão e por todo esse incremento cultural que ela teve. Por muita diversidade cultural de todos os estilos, mas é claro, cultuando sempre o nosso estilo gaúcho de ser, porque o estilo gaúcho é uma parte do povo serrano, do povo lagiano. Gostaria de convidar todos para que a partir do dia 24 de maio, o Parque Conta Dinheiro em Lages estejam festejando junto conosco. Serão 10 dias de festa, desses 10 dias, 5 dias de entrada franca. Então, tem atrações para todos os públicos e nós esperamos vocês. A festa do pinhão é a representação da nossa cultura, da nossa tradição. Seja através da música, nessa pecado da canção nativa, que é considerada a Copa do Mundo, dos festivais nativistas. Seja através da dança que os nossos CTGs preservam, da gastronomia à base de pinhão, dos shows que nós temos todos os dias no Parque Conta Dinheiro. Se é a nossa cultura e a nossa tradição. O destaque da seleção brasileira de futsal para surdos nas Olimpíadas de Inverno de 2023, na Turquia, rendeu uma homenagem prestada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Na ocasião, a equipe feminina de futsal para surdos conquistou o segundo lugar na categoria, garantindo a medalha de prata. Por proposição do presidente da casa, deputado Mauro de Nadal, a auxiliar técnica da seleção, Aline Grimwald, e a atleta Carolina Ribeiro, ambas catarinenses, receberam moção de aplauso pelas conquistas na Turquia. É uma honra receber essa homenagem, porque é um reconhecimento, né? E fiquei feliz por ser reconhecida por isso. O futsal é a minha paixão, eu jogo desde os meus sete anos, então, entrei na seleção pela primeira vez, foi em 2013. Fiquei feliz de saber que tem esporte na minha categoria de Olimpíadas, porque é algo incrível. É uma honra poder estar representando o Brasil, e ter esse reconhecimento dentro do Parlamento de Santa Catarina, também ter essa visibilidade, tanto para o esporte, tanto para toda a comunidade surda dentro do Brasil. Hoje nós somos mais de 10 milhões de surdos, né, dentro do país, e é importante que eles saibam que esse esporte existe, né, e estar disponível aí a todos que queiram participar. É uma forma do Parlamento catarinense reconhecer atletas de Santa Catarina, que hoje são destaque internacional. Atleta, equipe técnica, uma juventude que se formou nas bases do esporte Santa Catarina com um esforço extraordinário. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!